Me ajude com a opinião. Irei casar em junho. Ambos somos virgens e não sabemos nada sobre sexo. O que precisamos pesquisar e fazer antes do nosso ato? Legal. Muito bom. Eu pego alguns casais assim também. Tem muitos que, principalmente por religião, tem uma série de educação que acabam falando assim, não, sexo é só depois do casamento e tal. E é legal porque às vezes eles vêm com... Vem bruto mesmo pra gente ir lá e ensinar de fato. E uma das primeiras coisas que eu falaria em relação à saúde, veja como está a sua saúde. Tanto o homem quanto a mulher, veja se você tem alguma doença, se tem alguma coisa descompensada. Então às vezes, por exemplo, uma diabetes descompensada pode aumentar a chance de broxar. Ou louco. Então tenha várias doenças que são interessantes de você pesquisar, que não é só pelo sexo, é pela saúde mesmo, pra que você tenha um bom desempenho sexual também, tá? Papanicolau, essas coisas, a gente não tem uma tendência a encolher em mulheres virgens. E geralmente pesquisa de infecções sexualmente transmissíveis um pouco menos. Mas sorologias em geral, principalmente se já passou por alguma transfusão, é sempre bom fazer essa coleta antes de iniciar a atividade. Conhecer a anatomia, eu acho que esse é um segundo ponto. Então saber como que é a anatomia da mulher e a anatomia do homem. E se conhecer, saber como funciona, não só como funciona o seu corpo no sexo, mas como funciona o seu corpo durante essa excitação. E aí eu ensino aí toda a anatomia, né? Então disso que a gente conversou, né? Da parte da mulher, isso que é fundamental, saber que o clitóris é a região que dá mais prazer pra mulher. Tem muitas mulheres que têm até dificuldade de ter a excitação com a penetração, acaba tendo só com o clitóris. Então a gente tem formas de a gente ressignificar isso. Mas sabendo, partindo do princípio de pelo menos saber aonde é o clitóris, já começamos muito bem. Recomendo pra que a mulher sozinha se toque e descubra quais são os pontos mais gostosos desse toque. Porque uma das coisas que eu vejo é que muitas das mulheres, até pelo fato de medo, muitas coisas, a família, repressão, não toca, não quer saber e deixa pro homem descobrir o prazer dela. E ela passa anos e anos com um sexo mais ou menos, um orgasmo que às vezes vem, às vezes não vem, e tudo bem que tá na mão do homem. E aí o cara nem sabe como fazer a mulher feliz, porque ele tá lá tentando, se esforçando, e nem sabe. Se ela já souber, ela fala o caminho das pedras, todo mundo se entende e todo mundo fica feliz. E essa coisa da primeira vez, assim, dessa primeira penetração? Tá. Porque às vezes, eu sempre falo aqui que sexo virgem é chato, a galera tem essa coisa de... Ah, nossa, eu acho muito chato. A galera tem essa coisa do... Não, porque eu quero casar com uma mulher virgem. Não, eu quero morrer e ter mil virgens. Fala, vai ter mil B.O. pra resolver. É mó trampo. E como é que o cara vai pra ele poder ir pra tornar essa penetração mais prazerosa pra parceira dele? Como é que ele... O que ele tem que fazer ali? Tem truque? Tem. A mulher tem que estar, primeiro, muito receptiva, né? Relaxada, entregue naquele momento, porque a gente sabe que a própria tensão do processo, às vezes, ela tá travada. Primeiro, o que é a libido da mulher? É a cabeça. Se a cabeça estiver em outro lugar, tá estressada, o corpo, você pode fazer o que você quiser, qualquer estímulo, a mulher não vai ficar excitada. Então, a cabeça tem que estar muito focada e falar, não, é isso mesmo que eu quero, tô entregue, vamos lá. É interessante que, além desse clima, a mulher também tem a consciência da musculatura pélvica dela. Porque o que acontece, às vezes, também, na tensão, ela fecha, ela contrai, ela fecha e não entra. Ela tenta a penetração, tenta a penetração e não consegue, ou consegue as custas de muita dor, porque ela tá tensa. Então, isso fica ruim pra ele, porque ele tá machucando, é ruim pra ela, porque ela tá, porque tá doendo. Por isso que eu falei que nem sempre, quando a mulher realmente tá entregue, pode ter alguma dor? Até pode, porque o ímen, quando ele tá, né, íntegro, é uma pelinha que recobre a vagina aqui na entradinha, tá? Não é uma pelinha que fecha, né? Existe um buraco aqui, que é pra onde passa a menstruação, mas essa pelinha, ela rompe, ela fica com um aspecto meio estrelado, que ela rompe em vários lugares. E isso, às vezes, sangra. Às vezes, sangra pouco, às vezes, sangra muito, às vezes, não sangra nada, às vezes, sangra na primeira, na segunda, na terceira vez. E, pra algumas mulheres, a excitação é tão grande que isso não dói, não acontece nada, e ela tem prazer e tá tudo ótimo. Mas algumas mulheres que não estão tão entregues assim, aí ela pode não sentir tanto prazer e curtir mais a dor, infelizmente. Esse que você acabou de assistir foi um corte da nossa live com a Lilian Fiorelli. Se você quiser assistir a live completa, vou deixar um vídeo aqui do lado pra você clicar e assistir. E vou deixar também aqui um outro vídeo que, com certeza, você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal de Cortes.